Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Gente, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E hoje, gente, é mais uma receitinha aqui pra vocês, tá bom? Hoje, gente, eu vou fazer um bolo de leite ninho aqui pra... Hoje, por aqui tá um friozinho, gente, tá... Hoje bateu 14 graus agora, agora já tá a noite, já deve tá uns 13, 14 graus, tá bem frio, e um bolinho de leite ninho, gente, é tudo de bom, né? Eu vou fazer um caputinho também pra acompanhar. E vou fazer também, gente, uma ganache de Nutella. E aí, vamos ver se vai dar certo, e aí eu vou mostrar tudinho aí pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem já dessa receita. Já deixa aqui um like, gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também pra toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube notificar vocês aí, tá bom? Bora lá pra mais um vídeo, gente! Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes do bolo de ninho, tá bom? Aí aqui tem uma xícara de leite, gente, faltando um dedinho, tá vendo? Pra preencher. Aí eu vou colocar assim, meia xícara de óleo. Aqui tem meia xícara de leite ninho, gente. Uma xícara de açúcar. Duas xícaras de farinha de trigo, que eu vou peneirar. Aqui tem três ovos inteiros. Aí aqui, gente, tem esse leite condensado, que eu vou ver se eu coloco umas duas colheradas dele por cima da massa na hora de assar mesmo. Aqui eu vou colocar uma colher de fermento, né, desse royal. Aqui tá... Ui, cortei o dedo aqui. Aqui tá os utensílios que eu vou usar. E aqui já tá a forma bem untadinha, com manteiga e farinha de trigo. E, gente, como é um bolo de ninho, eu resolvi fazer como se fosse uma ganache de Nutella. Vou ver se vai dar certo, né? Aí eu tenho aqui um creme de leite e a Nutella. Gente, olha isso. 900 gramas de Nutella. Olha só isso! Um sonho, né? Ai, gente, eu paguei seis euros. Acreditem se quiser. Seis euros nesse pote aqui de quase um quilo de Nutella. E vou fazer essa ganache, vou ver se vai dar certo. Tomara que dê. Eu nunca fiz, mas vai dar certo. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês agora o passo a passo, tá bom? Então, gente, primeiro passo é colocar o forno pra pré-aquecer, né? Aí eu vou colocar aqui uma hora e aqui eu coloco pra ligar as duas e aqui eu coloco 200 graus, gente. Então, gente, agora vamos pro passo a passo, né? Eu sempre começo, gente, batendo os ovos. Bato ele, gente, até ele dar uma espuminha, sabe? Na hora que ele tá com uma espuminha, já tá bom e eu venho com açúcar. Prontinho, gente, olha só. Dá pra vocês verem aqui a espuminha, né? Aí agora venho com açúcar. E bato, gente, até ele ficar um creme branco. Não branco, né? Mas um cremezinho mais esbranquiçado, tá? Porque eu tento aí tá amarelinho, olha só. Aí eu vou bater aqui, porque nessa hora a gente tem que ter muque, viu? Bater muito bem pra ele virar esse cremezinho, tá bom? Então, gente, prontinho. Depois de bater muito, muito bem, olha só. Tá vendo? Fica um creminho mesmo, ó. Bem grossinho. Agora, eu venho aqui com o óleo. Meia xícara. E o leite. O leite, gente, tá mais escurinho assim, porque é leite de aveia, tá bom? Mas dá certo igual. Aí dou só uma mexidinha pra misturar eles todos aqui. E agora eu vou peneirar a farinha, tá? E agora eu vou peneirar a farinha. E, gente, vou peneirar também o leitininho, tá? Prontinho, gente. Agora, só misturar isso aqui com muita delicadeza. Misturar, gente, até ele ficar bem misturadinho, tá? Então, vou pôr tudo nessa massa. E aí Gente, aqui eu vou pôs só um pouquinho mais. Eu vou pôs mais de leite, que eu achei que a minha massa ficou pesada, tá? Mas é realmente por conta do leitininho, né? Mas eu coloquei só um pouquinho, só pra... Gente, prontinho. Olha essa massa. Olha que massa mais linda. Brilhosa, bem misturadinha, ó. Tá vendo? Ela fica uma massinha um pouquinho mais pesadinha mesmo, tá, gente? Não é pesado, um pouquinho só, ó. Olha só que linda. Agora, vou colocar a colher de fermento e prontinho. Ó, uma colher assim. Agora aqui, gente, o fermento, só misturar mesmo, sempre de baixo pra cima. Só até ele misturar aqui a massa. Olha só onde está. Bem rapidinho, né, gente? Olha só. Bolinho simples, fácil e delicioso, né? Agora aqui, gente, eu vou colocar a colherada de leite condensado que eu falei pra vocês. É só mesmo pra dar um up, gente. Olha só. Fica muito bom. Não é muito, não, ó. Só mesmo pra dar um charmin pra esse bolo. Olha isso, gente. Tanto que ele ficou bonitão. Tá muito quente, que eu tirei agora do forno. Mas olha só. Aí ele fica mais moreninho assim, gente, por cima, por conta do forno mesmo. Mas, ó, ficou bem grandão. Vou desenformar ele ali e fazer o cremezinho rapidinho. Já vou ligar o fogo aqui pra poder esquentar o creme de leite pra dissolver a Nutella, né? Aí, gente, vou colocar meio, porque eu não quero muita calda, não. Quer só um pouquinho mesmo pra colocar por cima. Aí eu vou fazer meio creme de leite. Se precisar, eu coloco mais, claro, né? E umas duas colheradas de Nutella. Colheradas sim, gente, ó. É mais pra esquentar o creme de leite e derreter essa Nutella, né? Ver se vai dar certo, gente. Nunca fiz, hein? Vocês vão descobrir comigo se dá certo. Olha só. Gente, olha isso. Nutella é bom demais. Nutella é leitininho, hein? Se precisar de mais Nutella também eu coloco. Olha aí, gente. O fogo tá ligado, tá no médio. Tá oído, tá vendo? Tá vendo? Ai, gente, tá dando certo, hein? Nem vou cortar esse vídeo. Ó, tá dando certo. Acho que vai precisar de mais creme de leite, será? Olha, gente, tá ficando lindo, ó. Só mais um tiquinho de creme de leite. Gente, o cheiro disso. Tá muito cheiroso. Ó, gente, acho que deu certo. O brilho brilha. Que lindo. Agora aqui, gente, já vou desligar, tá bom? É só mesmo pra dar esse creme, ó. Olha só, gente, o bolo tá lindíssimo, né? Agora, vou colocar aqui a caldinha nele, tá? Agora, gente, vou colocar a caldinha. Coloquei aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Agora eu vou jogar uma caldinha aqui de Nutella. Nossa, gente, tá vindo. E delicioso. Eu fiz pouquinho mesmo, viu, gente? É só mesmo pra dar um charme pra esse bolo. Dá um sonho. Olha só. Olha só, gente, agora eu vou colocar também um pouquinho de leitininho aqui por cima. Fica bonitinho, né, gente? E leitininho nunca é demais. Olha só. Ai, gente, tá muito fofinho. Perfeito. Gente, agora eu vou cortar aqui pra gente ver como é que ficou por dentro, né? Olha só. Gente, olha isso. Nossa, tá perfeita essa massa. Olha. Que delícia. Olha essa massa, gente. Só façam aí na casa de vocês. Se vocês fizerem, me marcam lá no Instagram, tá bom? Olha só que lindo. Gente, como eu disse pra vocês, eu vou fazer um caputino aqui pra acompanhar, né, gente? Esse bolo maravilhoso. Coloco leite, caputino e leitinho em pó. Vou colocar o pratinho aqui, ó. Deixei de fora. Mas, ó, aí eu coloco o caputino. E meu leitinho em pó. Prontinho, gente. Fica perfeito o caputino quentinho nesse frio, né? Muito bom. Então, gente, vim aqui finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Espero muito, muito que vocês tenham gostado aí dessa receitinha. Gente, ficou perfeito esse bolo de ninho. Façam aí na casa de vocês que não tem erro, tá bom? A ganache de Nutella, gente, ficou perfeita. Vocês viram aí, né? Eu coloquei um pouquinho de creme de leite, duas colheradas de Nutella e ficou show de bola, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Façam aí. Se fizer, quiser me marcar lá no Instagram, eu reposto vocês. Vou ficar muito feliz, tá bom? Já deixa um like aqui, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho também, gente, pra toda vez que eu postar um vídeo novo no YouTube notificar vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!